Você gostaria de aprender a fabricar iogurtes, leites fermentados e bebidas lácteas fermentadas? Esse será o foco da primeira capacitação do ano do Centro de Tecnologia de Laticínios do Instituto de Tecnologia de Alimentos que já está com as inscrições abertas e sobre o assunto nós conversamos agora com a pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Patrícia Blumer Zakarkenko. Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente, boa tarde. Boa tarde a todos, o prazer é nosso e também é oportunidade para falar dos diferenciais desse curso para os produtores de laticínios em geral, mas também para os pequenos produtores. Até falando um pouquinho de um dos diferenciais do curso é justamente a apresentação das etapas básicas de fabricação desses produtos que você citou, os iogurtes, leites fermentados, as bebidas lácteas fermentadas e também a apresentação para os participantes das formulações desses produtos, que depois podem ser empregadas por eles para poder agregar valor ao leite, esse importante produto da cadeia do agronegócio e também diversificar o portfólio, que acaba também agregando valor. O curso, então, ele terá a apresentação de atividades práticas que a gente gravou nas plantas pilotos de fabricação lá do Instituto de Tecnologia de Alimentos e além da fabricação e das formulações tradicionais dos iogurtes, das bebidas lácteas fermentadas, vamos apresentar também as tecnologias de fabricação das versões com baixo teor de lactose, com teor aumentado de proteínas, das versões adicionadas de fibras, de pré-bióticos, de probióticos, que são todas versões que agregam ainda mais benefícios para o iogurte, que já é um alimento com um grande número de benefícios para a saúde e podem, assim, beneficiar tanto o consumidor, que vai ter disposição a esses produtos, como, realmente, o que eu falei no começo, os produtores, pequenos produtores, médios, os laticinistas, que querem diversificar a produção. A gente está na nona edição do curso e a gente é procurado por laticínios de grande, pequeno e médio, para, justamente, capacitar a equipe nas tecnologias de fabricação desses produtos. Muito importante, Patrícia, essa iniciativa de treinamento e capacitação dos pequenos, médios produtores e uma oportunidade também para pessoas que querem ingressar na área e aprender um pouco mais para iniciar um novo negócio. Fala, então, para o nosso telespectador a data do curso, o horário e os principais tópicos da programação. Ok. Ele acontece no dia 21 de maio, agora próximo, uma sexta-feira. Ele é um curso extenso, ele vai, é online, né, ele vai das nove da manhã às quatro da tarde. Tem alguns poucos intervalos para a gente, mas a gente precisa desse horário todo porque a gente quer mesmo apresentar os princípios de fabricação das tecnologias desses produtos, apresentar as etapas práticas, inclusive com o preparo, como lidar com o fermento lácteo, que é importante nessa categoria de produtos. Quem tiver interesse, quiser se inscrever, o link para a inscrição está disponível no site do Instituto, www.ital.sp.gov.br, no setor de eventos. Vocês acham facilmente lá este evento e vários outros que o Instituto dispõe. Bom, quanto ao conteúdo que você já me pediu... E como você disse, já é uma tradição... Desculpe. Sim, pode concluir, Patrícia. E você me pediu sobre o conteúdo, é bem interessante porque a gente vai abordar. Então, os princípios de fabricação dos iogurtes, os aspectos microbiológicos relevantes do leite usados na produção do iogurte, aspectos de legislação que precisam ser observados para os iogurtes e para as bebidas lácteas fermentadas, as tecnologias envolvidas na fabricação, como eu disse, os iogurtes com baixo teor de lactose, teor aumentado de proteínas, com as fibras e com os probióticos. Tudo isso abrangendo aí o conteúdo do curso. E vocês já são expertos aí no treinamento, capacitação do público, mas o que tem de novidade nessa edição do curso em 2021? O que os espectadores podem aguardar de interessante, diferente por aí? Eu acredito que a gente pode destacar esse aspecto que vai ser abordado, apresentado e, inclusive, apresentando formulações para os laticínios poderem usar, que são os iogurtes aumentados em proteína. Não sei se você observa no mercado, mas a gente encontra cada vez mais iogurtes, não só iogurtes, outros produtos lácteos, com teor aumentado de proteínas. Então, são produtos muito interessantes do ponto de vista nutricional, com grande apelo para diversos públicos aí, até para atletas, né? E que agrega bastante valor ao portfólio de produtos. Então, quando você adiciona o concentrado proteico no leite e vai utilizar na fabricação de iogurtes, você tem um produto com valor agregado maior, que beneficia bastante os produtores. A gente vem sendo procurado, inclusive, já há alguns anos pelos produtores que gostariam de colocar essa nova modalidade de produtos aí no portfólio. Mas não ficam para trás também de importância. Os iogurtes adicionados de fibras, especial as prebióticas, por exemplo. Ainda para dizer mais um diferencial e o pessoal ficar interessado, a gente também aborda a produção do labne, que é um tipo de iogurte concentrado, entre outros. E que estudos dos pesquisadores do Instituto contribuíram para a produção dessa programação tão técnica, específica e inovadora que vai ser ministrada no curso online? O setor de laticínios do Itál, que a gente chama de Tecnolat, ele tem uma equipe de pesquisadores, né? Com alguns na área de engenharia de alimentos, engenharia agronômica, farmácia, biologia, que são mestres e autores em tecnologia de alimentos ou em ciência de alimentos, por exemplo. Eu, desde o meu doutorado, que eu concluí em 2004, trabalho na área de iogurtes e com as edições deste curso e os vários atendimentos que a gente faz para o setor produtivo, isso foi nos ajudando até a direcionar o conteúdo do curso, verificando quais categorias de produtos o setor produtivo tinha mais interesse. Além disso, a gente tem lá também projetos financiados pelas agências de fomento, como a FAPESP, o CNPq, né? Onde a gente estuda a fabricação de iogurtes e a aplicação, em geral, né? Dos probióticos nesses produtos. Agora mesmo a gente teve aprovado, né? Um grande projeto junto à FAPESP, onde a gente vai fazer a aplicação de estratos vegetais com atividade antioxidante e outros benefícios nos iogurtes, né? Eu mesma já desenvolvi uma vez um projeto junto ao CNPq, onde a gente adicionava óleo de cártamo ao leite desnatado para fabricar uma bebida láctea fermentada e, portanto, ter os benefícios do óleo de cártamo lá no iogurte. Então, são os projetos de pesquisa e os atendimentos ao setor produtivo que vão enriquecendo o conteúdo do curso ao longo desses anos. Patrícia, uma curiosidade que é importante a gente trazer aqui para o nosso público é apresentar as diferenças entre iogurte, leite fermentado e bebida láctea fermentada, que vocês vão ensinar no curso, né? Mas o que você já pode adiantar? Inclusive, falar qual é o tipo, né? A qualidade do que vocês vão apresentar no curso, porque devem existir variedades desses produtos. Sim, esses produtos têm variedades, é muito importante a sua pergunta, obrigado por ela, e eles são produtos muito versáteis. Então, vamos lá, só para a gente entender rapidamente. A categoria leites fermentados, tem até uma legislação para ela, uma instrução normativa. Dentro da categoria de leites fermentados estão os iogurtes. Os iogurtes, especificamente, eles são leites fermentados, produzidos com dois micro-organismos característicos, estreptococcus termófilos e lactobacillus bulgários. Isso é iogurte, né? Já se você pega o leite e fermenta só com lactobacillus acidófilos, por exemplo, isso é um leite fermentado. Então, são diferentes categorias aí de produtos dentro de leites fermentados. O kefir, por exemplo, que tem ganhado bastante interesse das pessoas, ele também é abordado no curso, os princípios da produção do kefir, ele é constituído, ele precisa ser fermentado por vários micro-organismos, leveduras, lactobacillus, bifidobactérias, muito bem. Então, essa é a categoria de leites fermentados. Falando das bebidas lácteas fermentadas, é uma outra categoria de produtos, até no Brasil tem uma legislação para ela, para as bebidas lácteas, dentro da qual estão as bebidas lácteas fermentadas. E elas são produzidas com adição de soro. E elas têm bastante interesse pelos platicínios em geral, mas principalmente para aqueles que têm um soro que é um subproduto da fabricação de queijos. Então, é um produto com um subproduto assim que, para tratar numa estação de efluentes, ele é custoso e tem muitos benefícios para a saúde. Então, a adição, o aproveitamento do soro nas bebidas lácteas fermentadas é um grande destaque que a gente sempre dá e os participantes do curso nos procuram, porque querem formulações para fazer esse aproveitamento do soro nos seus laticínios. Patrícia, vamos encerrar então a nossa entrevista reforçando o convite para o público-alvo que nos assiste para participar do curso. Pode falar novamente data, horário, como que faz a inscrição e fazer um convite irresistível para a turma estar lotada. Então, vamos lá, gente. O curso acontece dia 21 de maio agora, uma sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde. E vocês podem fazer a inscrição no site do Itaú, www.ital.sp.gov.br, na área de eventos. Vocês localizam facilmente lá o nosso curso. A gente vai apresentar para vocês várias formulações de produtos deliciosos, como são os produtos lácteos mesmo. Tenho certeza que vai ser muito útil no dia a dia de vocês para poder diversificar os produtos das empresas, dos pequenos produtores e também agregar valor. Só não vai ser mais gostoso, porque dessa vez não é presencial, senão a gente poderia provar os dez produtos lá que a gente produz no curso. Mas esperamos vocês ano que vem também, além desse ano, para poder fazer essa degustação que a gente sempre faz nos cursos práticos lá. Mas eu tenho certeza que cada um vai conseguir degustar em casa, compartilhar as informações virtualmente, vai ser muito rico o curso e muito gostoso também. Muito obrigada pela sua participação, Patrícia Blumer, pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Sucesso no evento, depois você volta para contar os resultados. Tchau, muito obrigada.